Tchê pé pé O tchan no final foi ruim né Oi Sejam bem vindos a mais uma Quartas Reddits Onde navegamos pelos meus subreddits favoritos E no episódio de hoje, nós vamos Mergulhar De novo Pais intitulados Pais que acham que só porque são pais Merecem tudo e qualquer coisa Que eles não merecem Ou não tem o direito natural só porque eles são pais Mas ainda assim, eles acreditam Que sim, e brigam com todo mundo a sua volta E usam argumentos Estúpidos. Vamos ler uma história muito Muito bem premiada inclusive, postada Pelo FACO5045 Que tem o título como Vocês me deserdaram, e daí Não é motivo pra não nos convidar pro casamento Desculpa, então pode pegar a pipoquinha Pode relaxar aí, pode sentar Pode ficar de boa, e vamos ver o que que Me casguei E vamos ver o que que essa história tem Para nós guardada Roda a vinheta Vamos lá A história não é minha, mas é do meu melhor amigo JJ e aconteceu dois anos atrás Tenho a permissão para postar Muito bem, muito obrigado Muito obrigado pela permissão A JJ JJ se assumiu para sua família quando ele tinha quase 27 anos Tirando eles, todo mundo na sua vida Já sabia que ele era gay E havia uma boa razão para ele não ter se assumido até então Como ele esperava, seus pais reagiram Terrivelmente a notícia E basicamente o deserdaram na hora Temos um excelente exemplo aqui De como criar muito bem os seus filhos Será que esses pais vão lançar livros Sobre paternidade? Estou muito empolgado para ler E depois botar fogo Mais tarde eles contaram ao resto da família E seus tios e avós também cortaram relações A sua avó materna foi mais longe ainda E tentou tirar ele do testamento do seu avô Parabéns Parabéns, parabéns Podemos ver que a estupidez aqui é bem genética Ela falhou Ninguém podia modificar isso Nem mesmo o representante principal Ela E homossexualidade não estava na lista das condições Que faria ele ter a herança anulada Ou o avô não esperava isso acontecer Ou ele não se importava Você escolhe J.J. era legalmente dono parcial de algumas propriedades E também ganhou uma quantia substancial de dinheiro Ok, interessante, interessante Essa parada de vô e vó mais velhos No caso muito mais velhos Eu sempre refleti muito sobre isso Porque o meu avô morreu com quase 100 anos Ele tinha 97 Ou ia fazer 97 ou 98 Era um desses dois eu acho E ele não sabia que eu sou gay Ou talvez ele sabia mas também não se importava Eu não sei Mas imagina Imagina a mentalidade padrão De praticamente um século atrás Dá pra prever qual seria a reação dele, certo? E eu acho que No fim pra mim não importa Se ele iria me aceitar ou não Eu sinceramente acho que ele não veria problema Apesar de ter uma mentalidade de praticamente um século atrás Mas enfim Eu acho que ele não teria problema E é muito Cara, é um golpe tão Eu não consigo nem expressar O que eu sinto por uma avó Querendo tirar O neto do testamento Só porque ele assumiu ser gay É incompreensível pra mim É incompreensível como algumas pessoas Seja por qual motivo for Seja religião Seja sei lá Ou Pensamento pré-histórico Eu não sei Qualquer tipo de preconceito Fazer você anular O amor que você tem por alguém da sua família Só porque essa pessoa é homossexual Eu nunca vou entender isso Nunca vou entender Na verdade JJ não precisava de dinheiro A essa altura ele já era um profissional bem sucedido E vivia no seu próprio apartamento Mas cortou qualquer ligação legal que ele tivesse com a família Que poderia se tornar um problema no futuro Sensato, justo, ok Ele mantinha boas relações com a irmã E a maioria dos primos Mas mesmo que o convidassem para reuniões de família Ele sempre recusava Por que será? Eu consigo imaginar literalmente Ele chegando E as pessoas fazendo uma intervenção Sei lá Chega os tios A mãe O pai Todo mundo segura A avó lá braba com o testamento na mão Todo mundo segura ele Larga dessa vida Para Eu também recusaria Avançando 3 anos E JJ iria se casar com seu namorado de longa data Sky Que tinha uma família totalmente oposta de JJ Quando eles descobriram Eles fizeram planos de um casamento estilo real E longe da cidade Eles eram bem Ainda são Bem ricos E JJ contribuiu para toda essa extravagância Com uma parte da sua herança Cara, um casamento estilo real? Descolado Será que um dia eu vou ter? Eu não sei Provavelmente não Como em seus convidados Ele teve seus amigos Incluindo eu, seu padrinho Alguns colegas de trabalho Sua irmã e os primos Que ele ainda tinha contato Não se engane Era bastante gente O casamento foi maravilhoso Feito em um local subterrâneo Literalmente era uma caverna Nossa Sua irmã levou ele no altar Havia uma orquestra Orquestra tocando Não sei falar orquestra Estilo contos de fadas E a festa depois Bem Eu não lembro metade Pois eu estava muito bêbado Nunca aconteceu comigo Então eu não consigo entender O que é esse tipo de Mas era coisa de outro mundo Eles falaram que se era pra fazer Era pra fazer bem feito E eles realmente fizeram bem feito E deixa eu adivinhar Os pais ficaram brabinhos Porque não foram convidados Eu sei que tá no título Mas um casamento extravagante Um casamento feliz Com família Celebrando amor Celebrando Celebrando a união Celebrando tudo que é de bom Entre os dois Eles ficaram chateados Porque não foram Hold on Toda essa operação foi ideia sua Tem que dizer pros pais Mas chega de contexto Você veio aqui pelo escândalo Eu vim pelos dois JJ falou para seus primos Não contarem nada Para seus pais E outros membros da família Sobre o casamento Porque ele não queria problema Mas claro que no outro dia As redes sociais Estavam cheias de fotos E o ocorrido Se espalhou como fogo Eu entendo ele não querer mostrar Mas eu também Cara Se fosse... Não sei Eu fico me colocando no lugar dele E eu imagino o quão doloroso deve ser Eu não sei como seria minha vida Eu não sei como seria minha saúde mental Não sei como seria Nada da minha vida Se eu não tivesse a relação Que eu tenho com os meus pais E como eles foram E como eles aceitaram E na verdade até me ajudaram A passar por muita coisa Só que ao mesmo tempo Se eu não tivesse essa relação E me desligasse completamente dos meus pais Eu não sei se eu Faria esforços Para eles não saberem Como é que está a minha vida Por exemplo Não, não posta nada da foto Ah, não fala para ninguém Eu acho que Pelo menos eu tentaria focar em O que eles pensam O que eles fazem E o que eles vão pensar Não importa E eu não vou controlar As pessoas à minha volta Para... Para tentarem esconder isso deles Porque pode dar problema Não sei, eu focaria nessa... Nessa mentalidade Nesse pensamento Mesmo sabendo que seria Extremamente difícil Chegar nessa conclusão Mas... Sei lá Se tem uma coisa que Um bom tempo de terapia me ensinou É que não adianta A gente se importar Com o que está fora do nosso controle No começo foram coisas pequenas Ele começou Recebendo ligações De algumas tias Perguntando por que Elas não foram convidadas Os primos Que ele não falava mais Reclamaram pelo Facebook E outras coisinhas Ele apenas ignorou E bloqueou os números e contas Ele não queria E não precisava dar satisfação Quando eles deixaram claro Suas posições anos atrás Concordo perfeitamente Mas um dia Um inferno Veio diretamente à sua porta Literalmente Literalmente Ixi Vixe Seus pais, sua avó maternal E seus avós paternais Todos os cabeças da família Vieram visitar Peraí Avó maternal também Aquela que queria tirar ele Do testamento? Hmm Hmm Oi vó Cê viu Cê viu as fotos do casamento? Olha Foi dinheiro da herança Como eles descobriram Onde ele morava Ainda é um mistério para ele Hmm Ok Sky estava trabalhando E JJ estava sozinho em casa Então não havia ninguém Para ajudar ele contra o esquadrão Sem noção Nome que ele deu Não eu Eu não consigo transcrever Transcrever exatamente Pois ele não me contou As exatas palavras Mas no começo Eles tentaram ser gentis Perguntando como ele poderia Deixá-los de fora De um evento Tão importante E que afeta Diretamente a família Afeta diretamente a família? É sério? Afeta diretamente Ele Vocês escolheram Não fazer parte da vida dele Ele só seguiu adiante Não era isso que vocês queriam? Ah não Não era isso que eles queriam Na verdade Eles queriam que ele vivesse uma vida Extremamente miserável E sem dinheiro Inclusive Né? Porque já tentou tirar O nome dele do testamento do avô E queriam que ele Sei lá Rastejasse de volta pra casa Dizendo Por favor me perdoem Era só uma fase Eu não sou Homem sexual Me perdoa Eu vou pra igreja Ihhhh Ihhhh De novo Essa operação foi toda ideia sua E coisas desse tipo Sua mãe até usou o argumento Você tirou minha chance de ver meu único filho homem se casar Hahahaha Que ser humano deplorável E sem noção nenhuma Realmente Esquadrão sem noção Você me tirou Tipo vamos transformar isso ser sobre mim Eu não acredito que você não me convidou para o seu casamento É claro porque Meu Deus do céu Ele apontou que foram eles que expulsaram ele da família E que eles odiavam tudo que era gay Metade do casamento era LGBT Eles classificaram seu exílio como um mal entendido Pfff A picuinha entre os seis continuou por um longo tempo Até que ele cansou e perguntou o que eles queriam Já que ele não podia recasar Hahahaha Cara eu consigo imaginar essa conversa Tipo assim Tá tá já entendi Já entendi O que vocês querem? Eu já casei e agora? O que vocês querem? Carai A avó desembuchou E ralho ingrato Pelo menos nos compense Por não nos convidar para um casamento que nós pagamos Como que eu não cheguei a conclusão Que eles queriam dinheiro Antes? Eu não sei Eu não sei Eu tenho essa mania De achar que ser humano não é Um ser horrível Deplorável E que no fundo No fundo No fundo Tem uma Tem uma coisa Tem uma poça de bondade assim No fundo do coração Mas na verdade Não é bondade nenhuma Sei lá É um lodo fedorento E desastroso Esse era o problema A avó e os pais Estavam furiosos Porque ele usou O dinheiro da família Na cerimônia Eu imaginei Eu imaginei Eu imaginei Ele me falou que eles realmente pensavam Que ele havia pagado por tudo E gastado toda a herança Quando na verdade ele pagou 30% a 40% A família do Sky pagou mais E ele ainda tinha o dinheiro da herança E eles queriam de volta Ok vamos Vamos olhar com olhos Críticos Claros Sem lado nenhum Ok Ele ganhou dinheiro de herança O dinheiro é dele Logo ele gasta como ele quiser Você até pode Se sentir talvez Lesado Porque imagina o seguinte Você Dá dinheiro pra uma pessoa Ok Olha só Sei que você tá precisando de dinheiro Ok Ok A pessoa usou o dinheiro Se reergueu Começou a ganhar dinheiro E aí gastou com uma coisa Que você não gostou que ela gastou Sei lá Ele comprou uma cerveja que você nunca foi fã Não sei É um exemplo estúpido Mas igualmente estúpido com essa situação Aí você diz Eu te emprestei dinheiro Há 20 anos atrás E você comprou essa cerveja que eu odeio Eu gostaria do meu dinheiro de volta Não Você não tem mais direito a esse dinheiro Por quê? Porque você deu o dinheiro para a pessoa Talvez não tenha sido um exemplo muito bom A questão é Você deu dinheiro pra alguém A pessoa ganhou alguma coisa Você deu essa garrafinha pra ela Aqui ó Ela faz o que ela quiser com isso Se ela quiser usar como pinico Do lado da cama Pra não ter que levantar e fazer xixi Na f**king privada Ele usa Porque é dele Você não tem direito de pedir o negócio de volta É dele Ponto Esse é o olhar crítico O olhar claro Não adianta se espernear na porta dele Mesmo que ele não tivesse pagado Só 30 ou 40 Só 30 ou 40% Mesmo que ele tivesse pagado 80, 90 ou 100% da cerimônia O dinheiro é dele Ele faz o que ele quiser Fim Eles até trouxeram os avós paternos Como vantagem emocional extra Como contei antes JJ se certificou que não tivesse mais ligação legal com a família Mas por alguma razão eles ainda acreditavam que o dinheiro era deles Não era deles Ele ganhou de herança Ponto Que discussão inútil Ele os confrontou E a máscara caiu O que veio a seguir foi uma briga séria Na qual JJ e seu pai acabaram se batendo até os vizinhos chamarem a polícia Eu expulsei meu filho de casa Dizerdei ele Eu fui atrás dele quando ele não me convidou para o seu casamento Eu pedi dinheiro para compensar o que ele gastou no casamento Coisa que eu não tenho direito nenhum E agora eu bati nele Esse é o melhor pai do ano Meu Deus do céu É sério Quando que você vai lançar um livro sobre paternidade Eu estou muito empolgado Muito ansioso para ler As acusações foram feitas dos dois lados Mas no final o caso foi declarado empate Hã? Não me pergunte como isso também Como isso foi possível Pois eu não sei E JJ não foi obrigado a pagar um centavo Ainda bem, obviamente Ele também pôde pedir ordens de restrição contra todos eles Acho que vocês sabem o que é ordem de restrição Eu não sei se tem isso no Brasil Tem no Brasil Não tenho certeza Mas a gente vê em filme e série toda hora Onde você pede uma ordem de restrição E aí tal pessoa Se você tem argumento suficiente Para dizer diante da justiça Essa pessoa aqui não pode chegar perto de mim em sei lá Cem metros E aí isso é declarado judicialmente A pessoa não pode chegar menos que cem metros perto de você Eu não sei se tem no Brasil Mas ótimo que ele fez isso Ótimo, muito bom JJ e Sky são muito felizes Mas até hoje ele ainda está abalado com esse evento Super compreensível No caso agora eu consigo voltar atrás e pensar assim Vendo a natureza do pai por exemplo Eu realmente pediria para Para todos os convidados do casamento Bloquearem toda a minha família Em todas as redes sociais Para que eles não ficassem vendo foto Ou coisas do tipo Não sei se eu pediria isso Enfim, é muito complicado Ele havia se preparado por anos Sabendo que sua família odiaria por causa de sua sexualidade Mas ainda mantinha alguma esperança de que no futuro Eles pudessem consertar as coisas Ele perdeu a esperança depois que eles tentaram enganar emocionalmente Essa é a parte pior Essa é a parte pior Porque numa situação dessa Você realmente podia ver uma Sei lá, talvez existisse uma Possível catarse Onde eles realmente chegariam a conclusão De que olha Olha só esse afastamento Que que trouxe Olha quanto Quanto machucado emocional que deixou Olha como a gente poderia realmente ter sido feliz A gente poderia ter se divertido no casamento Vocês poderiam fazer parte da minha vida Vocês poderiam fazer parte dos nossos filhos Sei lá se eles querem ter filhos Vocês poderiam conhecer essa outra família Vocês poderiam ter novos amigos E só expandir o quão feliz as pessoas poderiam ser Mas não Eles foram atrás de dinheiro Essa não é uma história feliz Essa é uma história Real Tava procurando o adjetivo Real É o melhor que tem Fico muito feliz pelo JJ e Sky serem Esse casal feliz E que bom que eles tiveram Um casamento incrível Espero que eles tenham uma vida incrível E que quanto mais felizes eles forem Mais eles incomodem essa família homofóbica De mierda De mierda Muito obrigado por assistir mais um vídeo Esse foi o meu Quartas Reddit Se você curtiu não esquece do joinha Se inscrever pra fazer parte da turma E eu vou ficando por aqui Adios Tchau 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 Tchau